Eu moro do lado de três primos. A gente mora num terreno onde há muitos anos essa casa é da nossa família, então a gente mora todo mundo junto. E os meus primos sempre teve mania de trazer os amigos deles de fora da rua pra vir brincar em casa, jogar e coisas do tipo. E todos os meninos sempre brincou comigo, sempre gostaram muito de mim. O mais novo desses amigos é quatro anos mais velho do que eu. Aí um ano se passou, eu tava na escola de boa quando de repente eu vejo um dos amigos do meu primo. E sempre ia conversar com ele, ele vinha conversar comigo e várias e várias vezes ele me abraçava, ele me dava beijo na testa, ele ficava fazendo carinho no meu cabelo, carinho no meu rosto. E eu gostava muito daquilo, sabe? Eu gostava muito de como ele me tratava, como ele me olhava. Até que teve uma vez que eu lembro que nós estávamos assim, várias meninas sentadas na fila do auditório e ele chegou, ele chegou por trás, ele me deu um abraço, ele me rodou, ele me encostou na parede e falou, por que tão novinha? E eu fiquei tipo, hã? E ele disse, ai, se você fosse mais velha, eu vou esperar você sair do colegial e eu quero você pra mim. E eu fiquei assim, sabe? Tipo, nossa, meu Deus! E tipo, eu achava ele bonitinho e tal. Gostei muito de tudo isso. Nós acabamos virando amigos, então a gente estava sempre mandando mensagem um pro outro, sempre conversando e tal. E várias vezes eu contava pra eles dos garotos que eu gostava e ele também me contava das peguetes que ele tinha. Aí o que que acontece? Com o tempo, a nossa amizade foi enfraquecendo. Pela rotina, pelo costume, pela idade. A gente foi se afastando. O tempo passou, eu terminei o colégio e eu comecei a fazer faculdade. No dia que eu comecei a fazer faculdade, eu postei na internet e esse garoto viu e ele veio correndo falar comigo. Ele falou, você tá mesmo estudando na faculdade e tal? Eu falei, tô. Aí beleza. Falei, por que? Ele não me respondeu mais, ele só visualizou. Falei, tá né, menino doido. Quando foi na festa de calorada que a gente tava, quem que eu encontro? Ele. Olhei assim pra ele, sabe? Na hora que a gente se viu, eu fui correndo com tudo, assim, eu meio que me joguei nos braços dele, sabe? E ele tava mais alto, mais bonito, mais forte, sabe? Ele tava bem legal. E aí ele virou pra mim e falou assim, fiz transferência pra essa faculdade, vou estudar aqui. Falei, sério? Ele falou, sério, vou terminar minha faculdade aqui porque eu quero ficar perto de você. Falei, quê? E ele disse, sabe quanto tempo eu esperei por esse momento? Falei, não. E eu, na hora, não tava nem acreditando. Falei, sério que esse garoto tá falando isso pra mim? E ele me deu um beijo. E naquele momento que ele me deu um beijo, foi perfeito, foi maravilhoso. A gente se beijou e a gente não se desgrudou mais. Ele me pediu em namoro e eu aceitei. Nós começamos a namorar na faculdade, uma coisa de infância e que durante a faculdade inteira ele terminou o curso dele, mas quando ele terminou o curso, ele começou a trabalhar. Ele alugou um apartamento do lado do campus pra continuar fazendo o mestrado até eu terminar os meus estudos e me pediu em casamento. Nós estamos juntos até hoje. Então, muitas vezes a gente fica aí batendo em teclas erradas sobre quem a gente vai ficar e namorar e casar, sendo que o mundo gira, o que for pra ser seu vai ser seu e a gente não perde por esperar. Oi, my cats! Que história mais bonitinha, não é, gente? Tem que ter essas histórias de romance, histórias de pessoas que estão juntas, casadas, que deu tudo certo, entendeu? Que te rolava aquela química, aquela coisa desde a adolescência e isso foi alimentado e suprido até a faculdade e eles se casaram. Eu acho isso incrível. E vocês? Gostaria de ter um romance assim? Deixa nos comentários o que você faria no lugar dessa garota, desse garoto. Me manda sua história se você casou com o seu amigo ou com a pessoa que você menos esperava ou com a pessoa que você mais esperava que eu vou estar trazendo aqui no canal, tá bom? Curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Eu sempre tive um melhor amigo e a gente era tão amigo, tão amigo que nós resolvemos morar juntos. Até que eu e meu melhor amigo começamos a nos envolver. E depois que a gente começou a se envolver, meio que virou um casamento, a gente morava junto, né? Só que ele, pra mim, era tipo um amigo colorido. Ele fazia tudo pra mim, tudo, tudo, tudo. Me amava, me respeitava, me deixava faltar nada, era muito cômodo pra mim, né? Só que eu não via ele como meu homem, entende? Tipo, meu namorado e tal. Então eu sempre ficava com outros caras. Só que, claro, que ele não sabia disso. Mas eu saía com as minhas amigas, eu pegava outras pessoas. Então eu nunca tive nenhum tipo de respeito, nem consideração. Tipo, nossa, eu não tava nem aí pra nada. E ele, sim, ele se importava muito e tal. Só que a gente era muito amigo independente de tudo, né? Até que a Bonita aqui conheceu um amigo dele. Sim, um amigo do meu melhor amigo. E comecei a pegar esse amigo dele. E a gente começou a se pegar, a se pegar. E o meu, no caso, melhor amigo, ficou sabendo, né? Que o amigo dele tava envolvido comigo e acabou tendo uma briga muito feia. E eu fui sair de casa. Porque como a gente morava junto, eu saí, dei a louca e fui continuar a minha vida, né? Só que nisso, que eu tava envolvida com o amigo dele, nós ficamos oito meses se pegando, ficando. E eu apaixonei por ele. Tipo, nossa, eu me encantei pelo amigo dele, sabe? Eu queria fazer tudo certinho, bonitinho, namorar. Só que ele não queria só ficar comigo. Ele queria ficar comigo e ficar com outras. Então ele começou a fazer todas as cachorradas que eu fazia com o meu ex. Ele saía, mentia, pegava outras pessoas, me traía, me enganava, falava que me amava, que gostava de mim, queria ficar comigo. Mas ele fazia cachorrada comigo por trás. Exatamente do jeito que eu agia. Final das contas, a gente acabou parando de ficar. Depois de um ano e dois meses, o meu atual voltou a conversar com o amigo e eu fiquei aquela, né? Rodada no rolê. Tipo, perdi o meu melhor amigo, o cara que me amava, que fazia tudo por mim, pra pegar o amigo dele, que fez um monte de graça com a minha cara, fez cachorrada pra caramba. Fiz os dois brigarem. Depois de um tempo, os dois voltaram a conversar e tipo, eu perdi a pessoa que mais me amou, que mais fez coisas por mim na vida, sabe? Aí foi quando eu comecei a chorar, comecei a colocar a mão na consciência e pensar, cara, por que a gente não valoriza quem cuida da gente, né? Por que que a gente primeiro tem que perder pra ver como a pessoa cuida, como a pessoa gosta? Tipo, e ele era um cara incrível, podia sim ter me entregado a ele do jeito que ele se entregou a mim, sabe? E eu fiquei com aquele peso, fiquei me sentindo muito mal e decidi passar por cima do meu orgulho. Falei, cara, vou tentar, vou ligar pra ele, vou pedir perdão, vou demonstrar meu arrependimento, vou pedir uma chance. Se ele me perdoar, eu vou fazer tudo diferente, né? E eu espero que continue a mesma coisa, mas se caso ele não me perdoar ou eu me perdoar e a gente não for mais como a gente era, vida que segue, eu perdi uma grande oportunidade. Eu peguei o telefone, liguei pra ele e me expressei. Falei tudo que tava engasgado, tudo que eu tava sentindo, eu chorei pra caramba, nossa arrependida, assumi todo o meu erro, assumi o que é que eu fazia, assumi realmente, me coloquei onde eu deveria me colocar, na posição errada mesmo, mas pedindo perdão, arrependida de verdade, da alma, com muita vontade de mudar. E ele simplesmente me aceitou. Ele simplesmente me disse ok, eu me recebeu de volta em casa e a gente voltou um relacionamento. Só que dessa vez, eu tratando ele com o maior amor do mundo, dando a ele tudo que eu não tinha dado antes e por incrível que pareça, ele não deixou de ser o homem carinhoso, atencioso, amoroso, que ele sempre foi comigo. Me tratando muito bem, só que dessa vez ele estava dando e recebendo. Eu fui recíproca com ele. Hoje nós somos muito felizes e eu sou muito grata. Nossa, todos os dias eu agradeço a Deus pelo homem, pelo marido, pela pessoa perfeita e maravilhosa que eu tenho do meu lado. Então, o que eu quero deixar nessa mensagem é que muitas vezes a gente troca a pessoa que mais tá amando a gente por aventuras, por momentos. A gente brinca com a cara de quem gosta da gente e de repente a gente se apaixona por alguém que vai brincar com a nossa cara também, né? Então, tudo que a gente faz, a gente planta e depois a gente colhe. E eu fui um exemplo disso. Graças a Deus, meu arrependimento fez eu voltar pra onde eu estava e fez eu ver a vida com outros olhos. Então, meninas, tome bastante cuidado com trocar grandes amores, grandes pessoas que cuidam de você por momentos, pra você se machucar. Eu, graças a Deus, tive a minha vida de volta, mas nem todo mundo tem, né? Nem todo mundo volta e encontra o que deixou. Oi, oi, Maquete. Tudo bem com vocês? O motivo de eu ter escolhido dessa história foi exatamente por isso, né? Quantas vezes a gente não pensa em estar numa zona de conforto? Ah, a gente tá sendo amada, a gente tá sendo querida. Parece que a gente não precisa medir esforços pra pessoa conquistar a gente. Aí a gente quer viver outros amores, novas aventuras e acaba perdendo uma pessoa que tá fazendo tudo pela gente. Então, um exemplo dessa história é muito legal pra gente tomar cuidado com essas trocas, né? Sempre colocar na balança o que realmente vale a pena, o que o outro faz pela gente, nem todo mundo faz. Essas questões é importante antes da gente tomar a decisão de viver grandes aventuras por aí, né? Coisas incertas, trocar uma certeza por uma incerteza. Que bom que ela conseguiu, que ela tá feliz. Deixe nos comentários o que você achou dessa história, me conte a sua história também, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Mil beijos e até o próximo vídeo. Eu tinha uns 13 pra 14 anos de idade quando essa história aconteceu. Nós morávamos no Rio de Janeiro, bem no interior do Rio. Eu, meu pai e a minha irmãzinha mais nova. Eu tinha uns 13 pra 14 anos e a minha irmãzinha uns 6 pra 7. O meu pai, ele começou a trabalhar no local onde ele fez amizade com o cara. Eles se tornaram muito amigos. Tão amigos porque os meus tios sempre trabalharam nesse mesmo lugar do meu pai. Então, todos os irmãos do meu pai também eram amigo desse rapaz. Por isso que esse rapaz acabou se tornando amigo da família, no qual ele frequentava as nossas festas de família. Ele frequentava a casa da vovó. A vovó, ela não gostava muito dele, porque ela sempre foi muito conservadora. E ele quase sempre tava bêbado. Mas ela repetiu o que todo mundo falava. Ah, e ele é uma boa pessoa. O que corrompe é a bebida. Ele sempre falava que tinha uns trinta e tantos anos de idade. Mas uma certa vez, ele deixou escapar o ano de nascimento dele. E aí, fazendo os cálculos, eu e umas primas descobrimos que ele tinha mais de 50. E pasmem, na minha cidade, ele ficava com uma parente minha de 15 anos de idade. E eu sempre cresci ouvindo a minha família dizendo que a culpa era dela, porque ela era safada e... palavreados pra baixo, sabe? Deixava ela bem baixa mesmo. Como se a culpa fosse totalmente dela, porque ela era muito pra frente. E não porque ele tava agindo como, sei lá, um... um agressor. Uma pessoa manipuladora. Que tá fazendo algo manipulando a mente de alguém. Mas tudo bem, né? A gente acaba acreditando o que as pessoas adultas falam que é pra ser feito, o que é certo a se fazer. Então, o tempo foi passando. E cada vez que passava, teve uma vez... teve uma vez que eles brigaram e eles terminaram. E dessa vez, esse amigo do meu pai começou a frequentar a nossa casa. E quando ele começou a frequentar a nossa casa, ele sempre levava cerveja pro meu pai e levava doces, chocolates, gloseimas. Muita besteira, tanto pra mim quanto pra minha irmã. Ele sempre foi muito legal com todos nós. E o meu pai sempre achou aquilo legal da parte dele. E nós também achávamos legal da parte dele. Por mais que ele sempre chegava, ou era pra beber, ou já tava bêbado, algo do tipo. Ele era uma pessoa tranquila. Até que teve um dia que nós estávamos indo pra um casamento. E nós estávamos todos prontos. Estávamos todo mundo muito bem vestido, prontos dentro do carro. E ele chegou. E pro meu pai não atrasar o evento, convidou ele pra ir pro casamento com a gente. E ele entrou no carro. E foi. Quando nós estávamos lá na igreja, na cerimônia, foi a primeira impressão que eu tive dele. Porque ele tava ao meu lado, os meus pais estavam do lado de lá. E tinha um surdo, ele tava se comunicando com esse surdo. Eu não entendi nada. Eu olhei bem pra cara dele. Tipo assim, o que você tá fazendo? E naquele momento ele chegou no meu ouvido e falou assim pra mim. Ele tá andando em cima de você. E eu tô falando pra ele que você é minha. Fica tranquila, eu te protejo. Naquele momento me deu um mix de... Ao mesmo tempo ele só tá sendo legal e me protegendo. Mas como ele falar que eu sou dele também me dá um pouco de... Sei lá, de nojo dessa situação. Eu não gostei. Mas tudo bem. Eu fiquei um pouco sem reação do que aconteceu. A cerimônia acabou. E nós fomos pra festa. Aí, aconteceu pra mim uma coisa que hoje, quando eu olho com os olhos que eu tenho, eu acho horrível. Ele já tava bêbado, né? Porque ele já chegou na minha casa chapado. Nunca vi ele sóbrio, na verdade. Chegou lá, ele começou a beber mais ainda do que ele já bebia antes. E ele começou a dançar. Porque ele começou a tocar um forró. E ele não puxou nada mais, nada menos do que a noiva pra dançar. Ele começou a rodar e ela ficou super constrangida. Porque ela não sabia quem ele era. Ele não era convidado. Ele era um truza. Ele era um penetra. E ela nem conhecia ele, sabe? E ele ficava rindo e brincando. E as pessoas não sabiam se rir. Eu achava aquilo constrangedor. Até que chegou o momento em que ele levantou o vestido da noiva. Ele levantou. E aí, muita gente começou a rir. Eu olhei pro meu pai e ele tava rindo. Então, eu ri também. Mas eu não sabia, de fato, o que tava acontecendo. E se aquilo tava sendo legal. Mas algo dentro de mim dizia que aquilo não era legal. Mas beleza, né? Até que o pior realmente aconteceu. Que realmente me marcou muito. Eu fiquei muito chateada com isso. A gente tava na fila. Pra se servir. Porque o buffet já tava liberado. E não sei em qual determinado momento que ele chegou. E ele simplesmente pegou nas minhas mãos e entrelaçou os dedos dele entre os meus. E ele começou a, tipo, me arrastar pela festa. Me carregar pra lá e pra cá. E eu fiquei super sem graça. E eu não sabia reagir. Tinha pessoas que estudavam no meu colégio vendo aquilo. Pra mim era muito constrangedor. Ele era uma pessoa bem mais velha. E naquela situação eu achei um absurdo ele ficar segurando a minha mão e me puxando. E falando, sabe? Tipo, coisas do tipo, fica comigo, fica do meu lado. Naquele momento, eu só queria que o meu pai falasse alguma coisa. Porque o meu pai sempre foi o meu herói. Ele sempre foi o modelo de homem que eu admirava. Sempre me senti segura e protegida do lado do meu pai. Meu pai sempre foi um cara muito presente na minha infância, na minha vida. Meu pai sempre foi um cara que quando ele chegava do serviço, ele sentava no sofá ao lado meu, da minha mãe, da minha irmã. E quando passava casos de assediadores, né? De pessoas que judiam de crianças. Ele sempre falou que se ele pegasse, ele não ia aceitar. Que ele usava palavras agressivas mesmo, né? E eu sempre pensei comigo, nossa, meu pai é um paizão. Nunca vai deixar nada acontecer comigo e com a minha irmã. Era isso que eu acreditava. Então, quando eu comecei a procurar o meu pai com o olhar pra ele ver a situação que eu estava e me tirar daquela situação, meu pai estava simplesmente rindo. Ele estava rindo e achando graça de toda aquela situação, sabe? E aí, eu não queria aquilo. E ele falava pra mim que estava tudo bem. E eu sabia que aquilo não estava. Aquilo me incomodou de uma forma, assim, gigantesca. Eu fiquei mal e em um determinado momento, todos os adultos estavam achando aquilo legal, estavam achando aquilo engraçado. E quando eu sentei, teve um momento que eu sentei e eu comecei a me questionar. Será que eu não estava sendo chata? Será que eu não estava sendo exigente? Será que eu estava vendo coisas onde não tinha? Porque se o meu pai, que é o meu pai, está rindo da situação, minha mãe não está fazendo nada, todos os adultos que são adultos, os macho alfa que falam tanto que vai proteger, não está protegendo? Então, talvez eu estivesse levando as coisas muito ao pé da letra, eu estivesse sendo, sei lá, extremista com o assunto e tentei não ficar chateada com o que estava acontecendo, mas eu fiquei com muita vergonha de tudo. E pior, dentro do carro, teve uma hora que ele começou a querer me beijar à força. E, nossa, me deu tanta raiva naquele momento e eu gritei para ele, para! E na hora que eu gritei, eu sei que meu pai ouviu. Meu pai ouviu eu falando para. E ele nem sequer olhou pelo retrovisor para ver se estava tudo bem, ele nem sequer virou a cabeça para saber se estava tudo bem. E aquilo me deixou tão chateada, sabe? De tipo, cara, o que eu não me protejo? O que me protege? Era para ele me proteger. Enfim, eu fiquei muito chateada com toda essa situação. Quando chegou em casa, detalhe que eu esqueci de falar para vocês, ele tinha uma moto e toda vez ele dormia lá em casa, porque minha mãe, não, meu pai, tinha medo dele ir embora, porque ele toda vez ia para lá beber, ficava bêbado. E meu pai tinha medo de deixar ele ir embora de carro, e acabar sofrendo um acidente, ter saído da casa dele. Então, meu pai buscava ter essa responsabilidade que ele mesmo não tinha. E nesse dia não foi diferente, meu pai deixou ele dormir lá em casa. Só que meu pai virou para mim e falou assim, vai para o teu quarto, mas tranca a porta. Foi ali que eu percebi que meu pai estava vendo o que estava acontecendo, mas mesmo assim, ele não fez nada. E assim, por muitas vezes eu me questionei, sabe? Eu dormia assim, chateada. No outro dia, meu pai foi lá no quarto e eles estavam rindo. E ele estava falando assim, ai, minha filha, ele vai ficar morrendo de vergonha quando ele lembrar do que ele fez. Ele é um bom rapaz, ele só tem problema quando ele bebe. Cara, mas eu nunca vi ele sóbrio. Ele sempre bebe, ele nunca está bem. Então, é muito difícil você saber se a pessoa é boa ou não, e falar que a pessoa é boa de se conviver sem estar bebendo, sendo que ela nunca está sem beber perto de você. Você não conhece a versão dela sóbria. Essa é a verdade. Então, eu fiquei muito chateada com toda essa situação e ele não parou. Ele continuou dormindo na minha casa, ele continuou vindo atrás de mim, insistindo. Eu evitava por tudo ficar sozinha perto dele. E minha mãe nessa história, minha mãe não falava nada. Ela morria de medo dele tentar fazer alguma coisa comigo. Mas ela não tinha coragem de falar nada para o meu pai. Ela era totalmente vulnerável na situação. Ela fazia com que eu me protegesse e não afastava o que realmente tinha que afastar, sabe? Então, eu dentro da minha própria casa perdi minha liberdade, não gostava da situação. E de tanto ele ficar atrás de mim, pegar no meu pé, insistir, sabe? Dar em cima de mim, falar que eu era o amor da vida dele, falar essas coisas, assim, em um determinado momento eu comecei a achar que era isso que eu merecia, que eu estava passando por essa situação porque realmente eu estava predestinada a isso, esse era o meu futuro. Eu tinha que pagar por algum pecado, por isso que eu tinha que passar por essa situação. Eu comecei a aceitar que talvez eu realmente tivesse que ficar com ele de tanto que as pessoas achavam normal em volta. Quem deveria me proteger não me protegia e fazia com que ele tivesse total poder de estar ali falando aquilo para mim. E até que teve um dia que eu surtei, que eu surtei, que eu fiquei com muita raiva dele, ele veio para cima de mim, eu estava varrendo a casa, eu peguei a vassoura e comecei a querer bater na cabeça dele com a vassoura e falando sai daqui, sai daqui agora. E sabe o que o meu pai fez? Mandou eu parar, disse que eu era mal educada e pediu desculpa para o amigo dele. Foi ali que eu entendi que o meu pai não é o meu herói, que ele nunca vai me proteger. Porque até aquele momento eu ainda pensava assim, não é porque meu pai não teve coragem de falar, não é porque meu pai, ele pensa que o cara fez isso, mas que não vai passar disso, sabe? Eu tentava ainda passar pano para o meu pai, mas depois dessa situação que ele viu eu no extremo, que ele viu eu pegando vassoura, ele nunca me viu desse jeito, ele ainda protegeu o amigo e não vê que eu estava cansada de toda aquela situação e de que aquilo não era certo, que eu era só uma menina, sabe? Vi se tornando mulher, era uma adolescente, eu vi que ele realmente não ia me proteger se eu não me protegesse, né? Enfim, eu dentro da minha família, muitas pessoas acham normal a mulher receber a culpa das coisas. Um parente meu já mexeu comigo quando eu tinha uns sete anos de idade, mas eu nunca contei e eu nunca vou contar, porque esses dias ele foi acusado de coisas seríssimas mesmo, de fazer coisas bem obscuras com as mulheres da nossa família, uma sobrinha, um enteado de uma sobrinha na verdade e ninguém acreditou nela, todo mundo falou que ele não era culpado, que ele era bonzinho, então eu nunca tive apoio da minha família, minha família nunca me protegeu, foi uma grande decepção para mim, mas eu penso que eu não devo aceitar e eu fiquei feliz que eu consegui me proteger sozinha, mesmo que o meu pai não tenha me protegido. E o primeiro ponto que eu quero falar sobre essa história, gente, um ponto primeiro, mais importante, é que a maioria das pessoas tem dificuldade de enxergar que o assediador, que o agressor, que o vilão da história é uma pessoa que você gosta, é uma pessoa que você confia, é uma pessoa de dentro da sua casa. Gente, eu tenho um canal, em abril do ano que vem, vai fazer oito anos, esse ano fez sete. Sete anos contando história, se eu contei duas ou três histórias de homens que mexeram com uma mulher que não tem intimidade, liberdade com ela, com o pai dela, com a mãe dela, com a vida dela, meu amor, aí você já vê que realmente é o ponto principal. As pessoas, elas acreditam que o ruim, o vilão, é o desconhecido. Não, muito pelo contrário. É a pessoa que você põe dentro da sua casa, é a pessoa que você chama de amigo, muitas vezes chama de irmão, sabe? Muitas vezes você faz coisas. Então, é muito difícil, né? Quando você não acredita que a pessoa que está do seu lado é capaz de fazer isso. Então, o primeiro ponto que a gente tem que abrir a mentalidade é que qualquer ser humano pode ser capaz de fazer uma maldade. Não pense você que porque essa pessoa te tratou bem, porque essa pessoa foi legal, que essa pessoa é amorosa, que essa pessoa cuida da mãe doente, que ela não vai ter coragem de praticar um crime, de fazer algo. Então, a primeira coisa que a gente tem que olhar é isso. O segundo ponto dessa história que eu quero trazer é o enraizamento do comportamento. Quando ela fala que ela não teve coragem de denunciar o parente que assediou ela quando ela tinha sete anos, né? E essa situação toda que ela passou com o amigo do pai, né? Que ela não conseguia se defender e, por fim, ela surtou e acabou se defendendo sozinha. É um enraizamento de comportamento. Tem muitas pessoas que ainda estão no padrão antigo. Tem muitas pessoas que ainda não acreditam que a mulher é que tem que ter cuidado, a mulher é que tem que... Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Gente, um cara é capaz de fazer maldade com um bebê. Um bebê de um ano de idade, entendeu? Que é inocente. Então, as pessoas precisam parar de culpar a vítima. E quando uma mulher não consegue defender uma outra mulher, ou pior, quando uma mulher conta que ela é assediada, abusada, e essa mulher duvida que isso aconteceu, acreditando totalmente no homem, ela tá realmente colocando em prática aquilo que ela acreditou no passado, sabe? Que, ah, a mulher mente, a mulher isso, a mulher aquilo. Gente, ninguém, nenhuma mulher quer, de fato, chegar e falar que o vizinho fez maldade pra ela. O que que ela ganha? Se expondo... A mulher já tem vergonha, ela já se sente totalmente violada, ela se sente traumatizada, ela sente bloqueio, ela sente medo, ela sente insegurança, e quando ela realmente sente confiança de falar alguma coisa, vem outra pessoa com esse enraizamento passado e quer podar, né? A fala e a verdade dessa vítima. Nós não podemos podar, nós temos que dar vida a essa vítima, né? Mostrar pra ela que ela tá certa em se expressar, que ela precisa tirar a dor de dentro dela, curar o trauma, curar o bloqueio, e passar pra nossa geração futura de homens, né? O comportamento a ser seguido, um formato, um outro formato de cabeça, de pensamento, de proteção. E o terceiro ponto dessa história é, assim, terceiro e muito importante, anotem essa dica. Gente, alerta aos sentimentos dos seus filhos. Alerta, alerta, escuta o que eles estão falando, presta atenção no que eles estão vendo. Se você tá vendo que tá todo mundo rindo, seu filho não tá tão feliz assim, por que que você vai chegar nele e falar que ele é chato? Que tá todo mundo rindo, menos ele. Ele não gosta. Respeite, sabe, os sentimentos do seu filho. Respeite a forma que ele pensa, a forma que ele vê o mundo, a forma no qual ele quer se posicionar na frente das pessoas. Direcione o seu filho, dê voz ao seu filho, proteja o seu filho. Não queira culpar ele, porque às vezes ele não se encaixa na sociedade, no jeito que você pensa, sabe? Então, muitos pais se calam, se silenciam pra dor de um filho, porque ela sabe que às vezes ele tá sentindo dor, mas ela se silencia. Ela não abdica do tempo dela em prol do desenvolvimento psicológico-emocional, psicoemocional de uma criança, né? Então, é muito importante você ter essa alerta e essa análise, tá? Dos seus filhos.